Oi gente, eu sou a Ione do Minha Vida Literária e esse vídeo é mais um da coluna na caixinha do correio. Vou começar mostrando para vocês o que eu recebi de parceria nas duas últimas semanas. O primeiro livro eu recebi do autor Denir Jr., autor da série Diário de Milena Libby, e é o livro Aimé, ele é um spin-off da série, eu já fiz a leitura, não tem resenha dele no blog, eu fiz a leitura em meio a um trabalho de revisão, agora o Denir fez a impressão do livro e ele me enviou uma cópia então de presente. Denir, muito obrigada, adorei como sempre, beijos pra você! Próximo livro eu recebi em parceria com a editora Galera Record, e é o livro Abandono, da Meg Cabot. O livro conta a história da Pierce, uma garota de 17 anos que há 2 anos passou por uma situação de quase morte. Quando ela vivenciou essa experiência, ela foi pro mundo dos mortos e de lá ela retornou. Enquanto ela estava nesse mundo dos mortos, ela conheceu o John, um garoto misterioso, que continua assombrando a vida dela. Foi mais ou menos isso que eu quis saber do que se trata a história. Pra quem não sabe, eu não gosto muito de ler sinopses antes de fazer a leitura dos livros, então eu preferi não ler muito a respeito, pra não estragar a minha surpresa com a leitura. Mas são dos próximos livros que eu vou ler. Eu tô bem curiosa pra fazer a leitura, é Meg Cabot, eu sempre fico curiosa pra ler os livros da Meg. Fiquem atentos que logo vai ter resenha no blog. O outro livro eu recebi em parceria com o grupo editorial Record, no caso da editora Veros, e é um livro No Limite da Atração. Já foi lido, já foi resenhado, já tem promoção dele no blog. No Limite da Atração é do Pertence ao Gênero New Adult, Eu adorei o livro, eu devorei, eu li em um dia só. Foi uma leitura que funcionou pra mim desde o início, eu gostei muito da narrativa da autora. Ela se divide entre dois pontos de vista, através da visão da Eco e da visão do Noah, intercalando os capítulos. O livro me surpreendeu porque tanto a capa quanto o título, eles deixam bem claro a atração entre eles e que vai ter um romance entre eles. Mas o que eu mais gostei foi porque o livro vai além disso. Ele foca muito mais nos conflitos familiares dos personagens do que na própria relação entre eles. Não que a relação entre eles não seja presente e não esteja em evidência. Mas a parte que mais me tocou certamente foi toda a problemática familiar envolvendo os personagens, a questão do amadurecimento que eles precisam passar, todos os obstáculos que eles precisam enfrentar, os conflitos internos que eles vivenciam. Enfim, eu realmente gostei bastante da leitura. O livro é sim clichê e previsível em muitos momentos, mas ainda assim eu gostei bastante do livro. Pra quem gosta do gênero ou quer conhecer o gênero, eu indico bastante. Próximo livro eu recebi em parceria com a editora Novo Conceito, eu não estava esperando agora. Ele chegou nesse kit. Aqui dentro veio uma baqueta, um caderno, ele veio encaixado aqui dentro. E o livro, Proibido pela Nova Ordem, Bruxos e Bruxas, do James Patterson. Eu estava muito curiosa pra fazer a leitura, por causa de todo o marketing que a editora fez com relação ao livro. A loja começou há bastante tempo a começar a divulgar as coisas da Nova Ordem, antes de divulgar que era sobre esse livro. Deixou todo mundo curioso a respeito. Infelizmente o livro não funcionou nem um pouco pra mim. É um livro curto. As letras aqui são grandes. Os capítulos do James Patterson são curtinhos, então isso faz a leitura ainda mais rápida. Ele tem uma escrita dinâmica. Então o livro tinha tudo pra eu sentar e ler. Ainda assim eu fiz a leitura em vários dias, porque ele não me prendeu. Não consegui me envolver com a história. Eu achei que faltou aprofundamento das personagens, do que elas vivenciam. Mas acho que o meu principal problema foi que eu esperava algo completamente diferente do livro. Eu me baseei, na verdade, pelo estilo dos livros do James Patterson. E eu esperava então que fosse algo mais voltado assim pro thriller. Eu esperava mais suspense, eu esperava algo, uma narrativa talvez mais séria. E não foi isso que eu encontrei. O livro, na verdade, eu considero que seja pra pré-adolescentes e adolescentes. A narrativa dele é cheia de humor. E esse humor, ele quebra muito dos momentos de tensão da história. Ameniza a história. E acabou sendo então bem diferente do que eu esperava. O humor também não funcionou pra mim. Eu tinha piadinha que eu olhava e eu acabava, em vez da risada, eu achava sem graça. A história não conseguiu me convencer. O livro, infelizmente, não funcionou pra mim. Ainda assim, pra quem tiver curioso, não deixe de fazer a leitura. O fato de eu não ter gostado não significa que outras pessoas não vão gostar. Os próximos dois livros que eu vou mostrar foram trocas que eu fiz pelo Scooby. O primeiro eu vou mostrar bem rapidinho, eu não vou falar muito dele, porque eu já venho falando dele em todos os meus últimos vídeos. E é o livro, Os Homens que Não Amavam as Mulheres. Primeiro livro da trilogia Millennium. Finalmente consegui fazer a troca no Scooby e agora eu tenho a minha coleção completa. Enfim, estou muito curiosa pra fazer a leitura e é tudo que eu vou falar do livro. Próximo livro também foi uma troca que eu fiz pelo Scooby. E é o livro A Vida é uma Festa, da Sarah Mason. Eu já li o livro duas vezes, aliás, mas eu ainda não tinha. Sarah Mason é a mesma autora de Um Amor de Detetive. Sou apaixonada pelos dois livros, os dois são chiquilites. Muitas pessoas têm me perguntado o que vem a ser um chiquilite, então eu vou explicar. O termo vem da gíria chic, né, chic, e da abreviação de literature em inglês, em topa da letra leitura de mulherzinha. Lá fora, todo livro voltado pro público feminino é considerado um chiquilite. Aqui no Brasil, a gente foca mais nos livros, então, comédia romântica. Então, o humor é uma característica importante dos chiquilites. Da primeira vez que eu li esse livro, eu preferi Um Amor de Detetive a ele. Da segunda vez que eu li os dois, eu preferi esse a Um Amor de Detetive. Então, eu não sei qual dos dois eu gosto mais, eu adoro os dois. Nesse daqui, a protagonista é uma promoter. Ela é convidada pra organizar uma festa de caridade. E ela já conhece o organizador da festa da infância dela. Ele nada mais é do que o pai do garoto que atormentava a infância dela, garoto de quem ela não tem nenhuma boa lembrança. Mas ela gosta da família dele e ela acaba aceitando pra organizar essa festa, então. E enquanto ela tá lá fazendo a organização, ela vai começando a entender muitas coisas que ela não entendia quando ela era pequena e percebe que talvez ela tenha sido enganada pelas memórias de infância dela. história daquele tipo, bem previsível, bem clichê, mas ainda assim, delicioso de ser lido, bem humorado, uma história super fofa. Enfim, recomendo bastante pra quem gosta do gênero. Última coisa que eu vou mostrar foi o que eu recebi da minha gêmea linda, a Pau do Livros e Fuxicos. Ela me enviou, como sempre, uma cartona. Nós sempre trocamos cartinhas. Fazia um tempinho desde que a última dela tinha chegado. Agora chegou essa. Ela me enviou também aqui no saquinho. Tem clips, marcadores, adesivo. E ela me enviou também três livros. Um deles foi uma compra que a gente fez em conjunto no Submarino no comecinho do ano. Foi uma dessas promoções, cinco livros por 50 reais. Eu só queria um livro, então ela comprou alguns pra ela e pegou esse pra mim. Então ela me enviou agora. E outros dois foram presentes dela. Livros que ela tinha na casa dela, que ela falou que não ia ler. Então ela me enviou. O livro que eu comprei é Acima de Qualquer Suspeita, que é um thriller jurídico, uma advogada assassinada. E o promotor público, que acaba assumindo o caso, teve um envolvimento romântico com ela no passado. Ele acaba se sentindo responsável, então, em solucionar o caso. E também acaba se tornando o principal suspeito dele. O livro já foi adaptado para o cinema, portanto, podem esperar que vocês verão o livro ainda na coluna Livros na Telona. O primeiro dos livros que a Pá me enviou de presente, então, foi O Sonho de Eva, do Chico Anis. O livro fala de sonhos lúcidos. Eva é uma médica com autoridade no assunto sonhos lúcidos. No mesmo dia em que um garoto chamado Joaquim some, a irmã dela comete suicídio. E a irmã dela estava responsável pela criação de um jogo que permite que a pessoa jogue enquanto dorme. Ela acaba assumindo o lugar da irmã dela, então, na criação, no desenvolvimento desse jogo. Ao mesmo tempo em que ela tenta entender a morte da irmã e descobrir sobre o desaparecimento do Joaquim, que eu ainda não sei direito como ela vai se envolver com o assunto. Mas eu estou muito curiosa para fazer a leitura. Eu acho a proposta incrível. Eu já vi muitos comentários positivos e eu espero gostar do livro. O último livro que eu tenho para mostrar é O Conselho de Amiga, da Sio Ban Vivian. Mesmo autora de Não Sou Esse Tipo de Garota, eu acho que não tem resenha do livro no blog, mas eu já li há um bom tempo. Eu adorei o livro, foi por isso que eu quis ler esse aqui. Eu já vi muita resenha negativa sobre esse livro. A maioria das pessoas que leram não gostaram. Ainda assim, eu quero ler porque eu gostei mesmo de Não Sou Esse Tipo de Garota. Então, eu acho que vale a pena fazer a leitura. É um livro bem adolescente, livro para relaxar e provavelmente dá para ler também em uma sentada. Era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Espero que tenham gostado. Não deixem de acessar o blog, participem das promoções. E é isso. Beijo para vocês e até o próximo vídeo. Esqueça em seu coração Uma atenção que supere a dor A solidão Se você quer entender E é isso. E é isso. Tchau, tchau.